Uma perguntinha, você acredita em reencarnação ou até mesmo alguém voltado à morte? Porque pode ser que isso esteja prestes de acontecer. Bem bem. Fala galera que acompanha Power Bob Brasil, tudo bem? Meu nome é Henrique Cole e hoje iremos falar sobre o caso Adam Cole. Pelo que todas as notícias indicam, Adam Cole não renovou o contrato com o NXT e nem com a WWE. Sua última luta foi no domingo dia 22, no NXT TakeOver 36 contra Kyle O'Reilly. Onde era uma luta de 3 falls, ou 3 caídas. Sendo que a última caída, a terceira, seria numa steel cage. Só que durante a luta tivemos um easter egg. Bem interessante, Adam Cole utilizou o finisher de sua namorada, Britt Baker, DMD. Que hoje é a campeã mundial da divisão feminina da All Elite Wrestling. Após o pay-per-view, sua sessão de merchandising na WWE Shop entrou em liquidação de camisetas com metade do preço. 15 dólares uma camiseta do Adam Cole. Então se você tiver a oportunidade, aproveite. Durante e após a luta no pay-per-view, tivemos tweets de sua companheira. A campeã feminina da EW tweetou, Baybay, com uma carinha interessante. Bom, isso aqui é somente a torcida pelo namorado em sua luta. Bom, nesse momento, o Adam Cole aplica o finisher que ela usa no Kyle O'Reilly. Aí o Twitter da WWE on BTSport, tweet a foto e ela somente retweeta com Baybay. Como se fosse o DMD dela. O terceiro e último tweet que Britt Baker retweetou foi de Young Bucks. Os campeões de duplas da AEW retweetaram nova bio. E nessa bio, se você entra e clica no link em que eles deixaram, o link do YouTube, você vem aqui pra esse vídeo. Esse vídeo pode ser sobre sessões de espiritismo em que pessoas sentem a presença de aqueles que já se foram. Isso é uma clara referência ao personagem de Adam Cole no BND Elite. Se você não acompanha o BND Elite, quando, na época que Adam Cole fazia parte do Bullet Club e era Ring of Honor World Champion na série dos Young Bucks, ele foi morto porque ele tinha acabado de assinar o contrato com o NXT. Tudo isso pode ser um grande indício de que Adam Cole esteja fechado com a All Elite Wrestling. Existem grandes chances para que isso realmente aconteça, porque seus amigos dentro da luta livre estão na AEW. E sua namorada também está na AEW. E com a volta do CM Punk, podemos ter Punk vs. Cole na AEW. Ou também a empresa de Stanford pode ter oferecido um contrato sigiloso a Adam Cole pra ele poder atuar dentro do main roster da empresa. Que eu acho que seria uma péssima ideia para Adam Cole. Poderia acabar aqui nos outros. Né? Bob Fisch. Bray Wyatt? Comente aqui pra gente o que você acha que pode acontecer com a carreira de Adam Cole nesse exato momento. Se ele vai pra AEW, ou se ele vai partir, sei lá, lutar no Japão. Ou se ele fica na WWE. E quais seriam os planos pra ele dentro do main roster? E antes de mais nada, por favor, não se esqueça. Deixa o seu like aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e nenhuma notícia dentro do mundo da luta livre nacional e internacional. Assim como essa notícia do Adam Cole, compartilhe nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Whatsapp, no Facebook, que isso ajuda demais a gente. Deixa seu comentário aqui embaixo e siga a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram está aqui embaixo na descrição. Um forte abraço pra vocês e é nóis! Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.